Música Foi apresentada hoje no Conselho Nacional de Justiça a nova edição do relatório Justiça em Números. A publicação anual inclui os principais indicadores do Judiciário Brasileiro. Os números foram divulgados pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. 28 milhões de novos processos chegaram à Justiça Brasileira em 2014, 1% a mais que no ano anterior. O relatório, que reúne informações de 90 tribunais, mostra que os processos que mais congestionam a Justiça Brasileira são os de execução fiscal, que representa mais de 75% do total das execuções pendentes. O relatório mostra também que o número de processos eletrônicos no país teve um aumento de quase 45% entre 2009 e 2014. O Superior Tribunal de Justiça recebeu 326 mil processos no ano passado. 285 mil casos foram resolvidos. O levantamento é organizado pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça. A partir dos dados apresentados, será possível o CNJ tomar medidas para reduzir o número de processos que chegam à Justiça. a justiça. O Legenda Adriana Zanotto